E tamo aqui na bicudona rosa, ta rebaixadando aqui agora Alô, alô! Poxa, não para nada, eu to certo! Briga de bota em Brasil, 2023 Alô, patrão! Sou eu de novo, patrão! Carregado de droga aí, né? Não, não é droga não! Né não, né não! Vai! O que que tem nessa caixa aqui é, Meliano? Aí é craque, to levando craque nessa caixa Craque? Craque? To levando craque aqui, rapaz, não acredito não! Bora, tá pronto! Craque, não! Não! Tem ninguém, eu vou pegar sem pagar Aqui é craque aí, ó Rapaz, eu não acredito não! Craque aqui, Vinícius Jún Não tá de brincadeira de nossa cara, rapaz! Não, rapaz! Rapaz, rapaz! Sai do meio! Sai do meio, dona Maria! Tá entendendo? Tá entendendo? Não tem nada errado aqui não, rapaz! Não quero saber porquê! Ai! Agora rapaz, merda, maluco! Só se tu que eu tenho colher da prova de bala! O que, maluco? Eu levei essa bala embora! Pega fogo, cabaré! Acabou!